Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma TV Saúde Quanto, lembrando que você pode compartilhar esse conteúdo com quem você gostaria, você pode também se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, inclusive tem um sininho aí embaixo que você, clicando nesse sininho, você vai receber uma notificação assim que chegar um novo vídeo e você vai poder curtir esse conteúdo. Deixe a sua curtida também se você gostou e vamos então para a TV Saúde Quanto de hoje, lembrando que você também pode deixar, além do seu comentário, a sua pergunta e quem sabe eu estarei respondendo na próxima TV aqui para você, tá bom? Vamos lá, a pergunta de hoje é da Lady Alves, ela pergunta o seguinte, professor, se a pessoa tiver dor emocional como tristeza e decepção, ela deve viver essa dor ou mudar através de pensamentos positivos? Gratidão. Bom, vamos lá, Lady Alves. Naturalmente que as dores emocionais, elas têm um papel muito importante na nossa vida. Estou aqui com a participação especial do meu gato feliz. Ela tem uma participação muito importante nas nossas vidas se a gente perceber o aprendizado que elas nos trazem. Porque eu não conheci nenhum ser humano até hoje que não teve dores ou que não terá dores. Na verdade, a gente está nesse plano aqui, nesse plano, exatamente com o objetivo de aprender a lidar com essas dores. Ou seja, a poder aprender a gerenciar as nossas emoções e tirar o melhor proveito evolutivo delas. Não tem sentido você passar a sua vida inteira aí, por exemplo, com uma pessoa triste, uma pessoa decepcionada. Porque o que passou, passou. Afinal de contas, na nossa vida nós vamos ter momentos de tristeza, nós vamos ter momentos de alegria. E tem uma coisa que é certeza absoluta que nós temos. Ou seja, é que tudo vai passar. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, de bom e ruim, ou seja, tudo está no fluxo. Ou seja, é importante também a gente treinar o desapego. O desapego é entender que o que está acontecendo, seja de bom ou seja ruim, tudo tem um propósito evolutivo. Quando a gente começa a olhar as coisas por esse ângulo, a gente, a primeira coisa a fazer é deixar de reclamar, é deixar de se vitimizar e também deixar de se achar que é o máximo, que é a melhor coisa pessoa do mundo. Ou seja, porque tudo é transitório. Claro que a gente tem que elevar a nossa autoestima, ou seja, se colocar no patamar de merecimento das coisas. Naturalmente, sem uma visão de arrogância, mas buscando exatamente dizer eu mereço ser feliz, eu mereço ser uma pessoa próxima, eu mereço viver em abundância, eu mereço ter saúde. Naturalmente, que no momento que você desiste, você busca construir essa realidade para que as coisas aconteçam na sua vida. Ou seja, não é só você dizer eu mereço, mas fica lá deitado na rede sem fazer nada para isso. Então, o que acontece? A tristeza existe, a decepção existe. Agora, você vai passar a sua vida nesse estado aí? Não tem sentido, porque isso certamente você vai terminar aduecendo. As emoções negativas, como decepção, medo, tristeza, raiva, ciúme, inveja, se elas persistem na sua vida, elas vão gerar desequilíbrios. A ciência está deixando isso muito claro, entendeu? Ou seja, se você fica ali apegado naquele passado, você vai estar trazendo essa realidade para a sua vida presente. O que vai fazer é que você vai ser uma antena de transmissão de um mesmo sinal, e aí você vai tender a atrair essa mesma realidade para a sua vida e a tendência que você seja uma pessoa que vive ali em círculo, repetindo as mesmas experiências e certamente o seu corpo, na sua sabedoria, vai levar você ao adoecimento e o adoecimento, ele tem o aprendizado. Se você não compreende, você vai ter uma remédia e vai ficar doente a vida toda, cada vez mais doente. No entanto, se você, compreendendo isso, olha para esses pensamentos, olha para essas emoções de tristeza, de dor, de decepção e busca aprender com elas e não viver apegados a elas como a vítima, perna vítima das circunstâncias, você está criando as condições para que uma nova realidade floresça. Então é muito importante que você diga onde eu quero chegar, qual é o meu propósito de vida, que vida eu quero ter no futuro e começa a mobilizar-se internamente, ou seja, a nível das suas emoções, se vendo nessa realidade, ou seja, entrando nessa frequência, vibrando naquilo que você quer, porque é uma forma de você, como eu tenho falado, de você treinar emocionalmente o seu corpo a viver naquela realidade que você quer. Então aí você, com isso, você está criando as condições para que o seu subconsciente comece a criar essa química da transformação e a sua vida vai tender certamente a se adequar a esse novo rumo, ou seja, agradece o passado, se desconecta desse passado, se desapega dele, agradece, vê qual foi o aprendizado que essas experiências de dor, de tristeza, de decepção estão lhe proporcionando e agora dizer, a partir de agora eu quero chegar nesse lugar e para isso eu vou me conectar a essas emoções, a esses sentimentos, a esses pensamentos, eu vou direcionar a minha vida a partir dessa lógica, desse foco e certamente as coisas vão tender a mudar em sua vida, ou seja, invista em você mesmo, invista em chegar onde você quer, transmute-se, aprenda com a dor, aprenda com a tristeza e a decepção, certamente elas têm muito a lhe ensinar, mas opte por um novo caminho, tá bom? Se gostou, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e nos acompanhe lá no nosso site, portal saúdequantum.com.br, assine o nosso canal aí no YouTube, você pode nos acompanhar também nas mídias sociais, na minha página do Facebook, no Instagram, no podcast, será um prazer ter você conosco nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quanto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!